Fábio Santos, paradinha, partiu, bateu, gol do Atlético! É dele, é de Fábio Santos, a uns 13 minutos, ganha o pênalti. Abra o placar aqui no Durival, Brito, festeja o torcedor do Gabo. A cobrança foi no capricho, no cantinho, tirando da fotografia o Richard. Atlético, 1-0 para o Paraná, Fábio Santos, o nome do gol. Fábio Santos vai chutar de esquerda, fuzilor e canhote, gol! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso! Gol! É nosso, Fábio Santos em cobrança de pênalti de canhota, goleiro na direita, para na esquerda, Fábio Santos, o atômico. Com 13 etapas, a primeira na frente, ó Galo, aqui no Júlio do Brasil, vai buscar o que é teu, meu Galo, que venha a Libertadores. Deixa o Galo me levar, Galo, lá vai eu, Fábio Santos, em cobrança de pênalti de esquerda. Bateu com frieza, com a categoria que Deus lhe deu, o meu sangue verte por você, meu Galo. Tá na frente, eu confirmo 13 etapas, a primeira aqui em Curitiba. E Paraná, aceita que dói menos, um Galo, zero, Paraná, Lohana. Proposição, Fábio Santos para a batida com a paradinha, bateu, caixa, 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 do Galo, 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 do Galo, Fábio Santos, Fábio Santos, camisa número 6, aos 13 minutos em Curitiba, 13 de Galo, ele vai para o fundo do barmante, bateu, rente ao poste esquerdo, apertadinho no cantinho, inapelável para o goleirão que errou, o canto foi para o canto direito, é pênalti para o Galo, Fábio Santos converte, o pênalti, o que o Luan sofreu, é gol do Galo, está aberto o caminho para a Copa Libertadores da América 2019, Zé Mag, o Galo na frente, Rubens. Pintongo, correu, parou, correu, engatilhou, disparou, está lá dentro, gol do Galo. Fábio Santos, o dono da camisa meia 12, é o nome do gol, quando 13, eu confirmo, 13 minutos, os gols eram decorridos na etapa primeira de partida, na cobrança perfeita da penalidade máxima, esperou a definição de rixa de goleiro, que pulou para o canto direito e nem na foto caiu, rasteirinho, canto esquerdo, inapelável para o goleiro que nada, absolutamente nada pode fazer, ele deu no couro e meteu lá dentro, porque lá dentro é na rede que ela gosta de ficar, e no placar da Vila Capanema, agora está lá... Paraná! Zero! Galo! Tem um, Felipe Daukir. Vai partir, Fábio Santos, bateu! Atlético! Lá dentro! Gol! Gol do Galo! Comprança de manual de Fábio Santos, de perna esquerda, ele mandou no canto esquerdo do goleiro Richard, que foi para o direito, Excélsior, assim diria Stanley, o mito dos quadrinhos. Lá dentro, 1x0 para o Galo e... ...perna esquerda, parou, andou, bateu, é gol! Gol do Galo! Gol do Galo! Aos 13 minutos, 13, Galo! Fábio Santos, perna esquerda, pênalti bem batido, deixou a bola de um lado, Richard saltou para o outro, Fábio Santos, para fazer, 1 para o Galo, 0 para a Navital! Gol do Galo!